No Brasil, o presidente interino Michel Temer escolheu Pedro Parente para a chefia da Petrobras. Parente é presidente do Conselho de Administração da Bolsa de São Paulo e ocupou várias pastas no governo de Fernando Henrique Escardozo. Pedro Parente tem consciência do desafio que tem pela frente e defende uma gestão puramente profissional. A Petrobras tem que ser, como eu já mencionei a vocês, uma gestão estritamente profissional. Nós estamos falando da composição do Conselho de Administração, da composição da diretoria executiva, onde nós teremos que observar quais são as demandas que aquela empresa coloca para o preenchimento dessas funções e atender a essas demandas, sempre olhando o interesse da própria empresa. A Petrobras, no centro do escândalo da corrupção Lava Jato, teve no ano passado os maiores prejuízos de sempre. Parente, que já conhece a Petrobras, deseja pôr fim às nomeações políticas. Não haverá indicação política, o que vai facilitar muito a vida do Conselho de Administração e a minha própria, porque se isso fosse o caso, que não será, certamente elas não seriam aceitas. Com um percurso político semelhante, Pedro Parente vai assumir um cargo já ocupado por Dilma Rousseff. Entre 2003 e 2010, Dilma foi um dos nomes ligados ao crescimento da Petrobras brasileira. Mas foi a Petrobras, a empresa brasileira, que mais desvalorizou durante o governo de Dilma.